Quando o lutador tira a camiseta, porque está revoltado! Com a sua esposa e seu filho de 10 anos, e quando uma correnteza muito forte, era umas 4 da tarde, começou a puxar os banhistas e os salvavidas correram para tentar ajudar. Quando chegaram até o Chad, ele pediu para que ajudasse um filho dele pequeno, e ele acabou sendo levado por uma onda muito forte, e não conseguiram depois achar ele. As buscas ficaram por toda a madrugada, e ainda hoje, pela manhã e agora na tarde, estão procurando por ele. Muitos lutadores, diversas empresas, foram até as redes sociais, onde eles desejaram muita força para a família do Chad, pedindo orações para que ele seja encontrado, que esteja tudo bem com ele. A situação é muito delicada, a gente ainda não pode afirmar nada, é muito cedo, mas a gente espera que o Chad seja encontrado, que tudo esteja bem. É isso que a gente pode desejar nesse momento. Recentemente, o lutador Drew Gulak deixou o elenco da WWE, não faz mais parte da empresa. E o motivo disso, inicialmente, acreditava-se que ele havia pedido para sair. Mas, na verdade, o contrato dele acabou, e ele pediu um aumento, já que todos os lutadores que estavam renovando o contrato, estavam recebendo um aumento. Mas, a WWE negou esse aumento, e além disso, ela retirou uma possibilidade de renovar o contrato. Então, ele ficou livre para poder ir embora. E quando o lutador sai da WWE, logo, todo mundo pensa, será que ele vai para a AEW? Então, a WWE não está mais se importando tanto com isso. Por isso que ela liberou tantos lutadores nesse período, porque não é um tempo muito bom para contratações. Então, a AEW não está com olhos tão grandes para contratar lutadores. E também, outra questão seria de que a WWE está enfrentando problemas maiores do que isso. Então, ela não está se preocupando nisso, porque seria algo pequeno. Então, ela está preferindo liberar os lutadores, e daqui a pouco, quando as coisas se normalizarem, ela vai voltar ao mercado e pegar todo mundo de volta. É isso que se acredita até o momento. E parece que AJ Styles vai passar a usar um novo slogan. Depois da saída dos seus amigos Luke Gallows e Carl Anderson do DLC, o grupo foi desfeito. AJ Styles ficou sozinho e não fazia mais sentido ele manter o grupo. Então, agora, ele está usando um novo slogan, que inclusive já é parte de uma camisa vendida no WWE Shopping, que é a sigla ASAP. Que, geralmente, nos Estados Unidos, a tradução dela seria o mais rápido possível. Mas, o AJ Styles vai usar como AJ Styles, Always Phenomenal. Em português, seria AJ Styles, Pra Sempre Um Phenomeno. Será que esse slogan vai pegar? Desde março, o lutador Bobby Roode está ausente dos eventos da WWE. O que acontece é que ele mora no Canadá. E como o Dave Meltzer relatou, os Estados Unidos estão impedindo viagens internacionais desde o dia 21 de março, por conta da pandemia. E isso impediu que o Robert Roode, que é canadense e mora no Canadá, pudesse vir para a WWE. Embora o Brock Lesnar more no Canadá, ele é americano, mas mora no Canadá, ele esteve na Western Romania. Então, a gente para para pensar, ué, o que aconteceu? Por que o Robert Roode não conseguiu e o Brock Lesnar conseguiu? Simples! A WWE deu o jeito dela. Isso foi o que o Dave Meltzer relatou. Porque o Brock Lesnar teria que ir na Western Romania 36, defender seu cinturão contra o Drew McIntyre, que acabou se tornando o novo campeão. Então, essas foram as notícias de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu! Até a próxima!